Wesley, Wesley, eu juro pra ti que olha só aqui no meu GPS, a vila tá logo ali na frente, mano. Nossa, que legal, Munchi, até que enfim a gente conseguiu achar essa vila, tá muito tempo procurando, até que enfim, né? Até que enfim, e até que enfim eu achei um amigo que gosta de verde também, igual eu. Sim, isso é muito legal, amo o convite, claro. Bora, bora então, eu acho que a gente vai chegar, mas antes a gente... Aí, olha lá a vila, viu? Eu sabia que tava lá, eu sabia que tava lá, eu sabia que tava lá. Mano, sabe o que eu acho? A galera tem que deixar o like aí embaixo e se inscrever antes da gente chegar naquela vila, Wesley. Verdade, eu também acho, hein? Porque senão a gente não consegue chegar lá não. Exatamente, gente, deixa o like e se inscreve no canal antes da gente chegar lá. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, acho que a galera consegue, acho que a galera consegue. Vai, vamos lá, vamos lá. Vai, pessoal, vocês conseguem. Olha só, e chegamos. E aí, será que a galera conseguiu deixar ela se inscrever? Se sim, comenta aí embaixo pra gente saber, fechou? E é isso. Olha só. Essa vila tá cheia de visitantes. Vê se pode isso. Tu sabia que vila dir falava, Wesley? Mute, eu não sabia não, Mute. Não sabia não. É. O que vocês estão fazendo aqui na vila? Oi, senhor vila dir, você tá meio amorado hoje, né? É verdade, hein? Não me diga, não me diga. Percebeu isso com o quê? O meu sorriso no meu rosto? É, no caso não tem sorriso no seu rosto. Wesley, eu tô ficando com medo. Mute, eu também, Mute. Mas aqui, a gente pode falar que é entregador de pizza, Mute. Quer muita pizza? Tá bom, tá bom, vai, me dá aí. A gente veio entregar pizza só aqui na vila. A gente ia estar indo embora. Não, pizza. Ninguém aqui come pizza. Aqui é todo mundo saudável. Ai, Wesley. Ai, Mute. Deu muito, cara. Não, é... Tá, tudo bem, seu vila dir, a gente vai escolher todas as plantações aqui. Então, pode ser? É, vamos lá, a gente vai te ajudar. Não pode, não pode. Aqui tem gente pra fazer isso. Você vai roubar o trabalho de outra pessoa? Não, não vamos fazer nada disso, não. Não, não. A gente vai ficar aí dentro de uma casa, entendeu? Pode ser? Não, não, não. Sai da minha casa, sai da minha casa. Sai da minha casa. Isso aqui é a minha casa. Ninguém entra. Mas a gente precisa de um lugar pra descansar, porque a gente veio de muito longe, então a gente tá cansado, entendeu? É, a gente precisa ir rapidinho e descansar. Então, ali tem uma árvore. Deita debaixo dela e dorme. Ai, dá. Que cheato de vila, gente. Ô, ô, ô. Tá bom, tá bom. Eu vou parar de perder meu tempo com vocês aqui, porque eu tenho coisa melhor pra fazer. Dá licença. Credo. Esse vila é muito mal morado, Muteu, hein? E se a gente fizesse, Wesley? O quê? Tô pensando aqui. Uma base secreta. Nessa vida. Muteu, que bom ideia. A gente podia fazer, porque já que ele não quer que a gente fique em cima, a gente fica embaixo, Wesley. Verdade, Muteu. Nossa, eu topo 100%, 200%, 500%. Eu vou tentar colocar uma fantasia pra isso. Eu posso te mostrar a minha fantasia? Fantasia? Como assim? Minha fantasia. Quer ver? Olha só, hein? Vamos lá, peraí. A gente tá mexendo aqui. Vamos lá. Ih, Muteu. Ih, eita. Virou o impulsor da Mongaz. Nossa, eu achei engraçado essa. Meu Deus. É, boa. Não, gostei. Gostei da roupinha. É, sabe o que eu acho? A gente podia ver se a gente fazia essa base perto da casa desse chato. Agora é só esperar ele sair de casa. Vamos ficar esperando aqui? Vamos ver se ele sai de casa pra gente fazer. Eu não sei se ele vai sair, entendeu? Mas eu vou esperar. Será que ele vai sair? Se não a gente faz em outra casa também, não sei. Ah, Muteu, saiu, Muteu, saiu, Muteu. Saiu, ele saiu. Saiu. Ele tá meio de olho, ele tá meio de olho. Não, mas ele tá vazando. Vamos lá, vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Muteu, vamos, Muteu é a nossa chance, Muteu. E assim, vamos fazer embaixo da cama dele. Vamos fazer embaixo da cama dele. Vamos, 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 vamos. Tá, agora coloca no criativo o Game Mode 1. Boa. Vamos lá, coloquei. Vamos fazer aqui, 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 aqui. Vamos fazer assim, ó. Pegar, fazer um buracinho aqui, ó. E aí a gente coloca a cama de volta onde ela tava. Vai, desce lá, desce lá. Boa. Mas é bem fundo mesmo, Muteu? Nessa altura aqui, tá bom. Olha aqui. Não, pode fazer assim, pode fazer aí. Pode abrir o espaço aí. Eu vou colocar... Deixa eu ver. A gente pode colocar a entrada desse negócio. Vamos colocar uma trapdoor aqui, ó. Quase não dá pra perceber. Deixa eu ver se eu consigo uma trapdoor. Essa daqui, Secret Pudding. Boa, essa daqui. Boa, boa, boa. Uma base secreta, ó. Uma passagem secretinha. Boa, dá aula. Vai ficar muito legal, Muteu. Não, deu certo. Tá, agora vamos construir esse negócio. Vamos fazer uma base não tão grande também, né? Pra gente não... Boa, boa. Já abriu tudo. Perfeito, perfeito. Boa. Deixa eu colocar no Pacífico esse negócio, só pra não ter monstro. E vamos fazer de que cor, Wesley? Eu acho que a gente podia fazer verde, já que combina com a gente, né? É verdade. Eu também toco, é claro. Verde, né, Muteu? Que legal, sim. Ó, tu pode me ajudar a fazer? Coloca, tipo, mistura esses dois verdes na parede. Pode ser? Ah, pode ser. Sabe fazer isso? É botar a virgulazinha, pá? Sim, sim. Eu só tenho que saber... Você pode me falar o ID? Você lembra do ID desses blocos? É só ver no F3D. Aperta F3D junto que aparece o ID do bloco. Ah, Muteu. Legal. F3D, tipo, ao mesmo tempo, tem que ser. Aí aparece. O F3H. É um desses dois. Deixa eu ver. Enfim, deixa eu colocar aqui o chão, ó, da nossa base secreta, pá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pra mim não tá aparecendo, não. Deixa eu ver. F3... F3H. F3H. É pra mim tá aparecendo. É melhor. Concreto. Ó, é 2515 e 2513. 2515 e 2513. Boa. Deixa eu colocar aqui. É... Vamos colocar o Nifty. Vamos colocar desse aqui, ó. É... Nifty Checker 5. Babar 7. Aí, Checker... Perfeito, Mute. Checker 5. Ah, tu encontrou qual é o comando? Sim, sim. É esse? Foi, foi. É isso, é isso. É isso, boa. E aí a gente coloca isso ao redor assim. Legal. E aí a gente pode colocar... Deixa eu pensar... A gente... Pera. Vamos fazer um túnelzinho meio verde aqui, ó. E... Nossa, eu gostei. A gente tem um amigo que gosta de verde, mano. Sério. Aqui, você acha legal a gente colocar essas luzes aqui, ó? Usar essas? Essas de neon aqui. Você acha que foi bonito? A gente usar elas? Acho, acho. Porque eu acho que a gente tem que colocar um teto antes, né? É. Vai ser aqui com... Do tipo, desse misturado também ou uma cor mais... Ah... Acho que dá pra... O que você acha? Coloca uma... Pode colocar uma... Um branco? É, eu pensei nisso também. Um branco. Tá, tá. Vai ficar da hora. Boa. Agora eu vou colocar duas camas, né? Uma verde e outra verde. Ai, calma aí. Que legal. Ó, agora eu vou encher aqui de colocar essas... Vamos lá. Aí, ó. Olha que legal, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, ficou top. Boa. Coloca umas lâmpadazinhas assim e abrir o espaço aqui pra gente sair. Boa. Agora vamos colocar... Deixa eu ver. Uma cama aqui. Aí outra cama aqui desse lado. Opa. Não, não tá reto isso, tá? Tá, tá reto sim. Boa. Agora... Que tal? Ó, pode fazer aqui uma sala de computadores, Wesley. O que tu acha? Tá, fazendo agora. É, vai fazendo aí. Aonde? Desse lado aqui? Desse lado aqui ou outra na frente. É, pode fazer o que tu quiser. Coloca aí dois computadorzinhos pra gente. Tá suave. Ó. Mano, o importante é... Tu ouviu barulho de porta? Ixi. Que isso, Muty? Eu ouvi barulho de porta. Eu tô com medo, velho. Eu não sei. Eu escutei também, Muty. Eu tô com medo. Vamos continuar. Vamos continuar construindo. Volta pouco, velho. Calma. Ainda bem que você tampou ali em cima, né? Porque senão vai que o Vila dividir, né? Nossa, imagina só. Calma aí. Cadê aquele... Assim. Ah, isso aqui, ó. Olha que legal, ó. Aí, viu? Que foi esse? Olha que legal. Que Muty. Olha só, parecendo uma base mesmo. Nossa, que que é isso, mano? Que da hora. Ficou muito da hora esse negócio. Nunca tinha feito assim, não. Boa. E coloca... Acho que assim... Acho que assim ficou da hora. Coloca, tipo... É, umas coisas assim. E coloca duas cadeiras. Deixa eu pegar aqui. Cadeiras gamers gigantes. Uma bem base secreta. Só pra a gente ficar observando aquele villager. E também ficar, né? Fazendo as nossas coisas aqui embaixo. Assim. Boa, olha. Ah, que legal, Muty. Nossa, gostei, hein? Olha. Ficou muito da hora demais. Agora aqui a gente precisa de uma cozinha, né? Porque senão a gente não vai ter o que comer. É verdade. Ficar com fome não dá, né, Muty? Não, não dá, né? A gente tem que comer. Comer é o mais importante que tem, né? Sim, sim. Comer, comer. Assim. Eu já tentei um prato já que eu já fiz aqui, Muty. Olha só. Já fiz um prato. Fiz um porca-sabe pra gente já. Olha! Já tem um franguinho aqui pra gente comer. Eu adoro franguinho. Já tem a coca pra poder acompanhar. Boa. Calma. Deixa eu pegar aqui. Colocar um desse. Colocar um desse. Peninho. Esse aqui vai ser muito bom. É assim. Fazer uma mini cozinha, né? Só pra 100 dinheiros. 100 dinheiros. É verdade. Deixa eu ver esse negócio. Calma aqui. Beleza? E agora um fridge. Cadê? Fridge. Colocar um relógio aqui, né? Pra poder ver as horas saindo pra não poder ficar perdido no tempo, né? É bom, é bom. É muito bom não ficar perdido no tempo. Nice. Aqui. Não, apesar que a gente tem celular, né? Então ainda não fez muito sentido, né? Que eu falei. Mas tudo bem, né? É. Tem essa aí, né, mano? A gente tem celular. Ninguém usa relógio. Mas vocês vão ver o relógio, gente? Comenta aí embaixo. Vocês vão ver o relógio. Bom, temos uma mini cozinha. Nossa, você tá colocando a comida no chão aqui, imagina? A gente comendo no chão, no bagulho. Não, não. Calma. Aqui. Pode colocar. Ah, podia colocar aquele... Quer ver? Tem um móvel também que é muito legal. Cadê? Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Aqui, ó. Que dá pra como se fosse fazer uma meio com uma mesinha assim, tipo... Ah, gente. Boa. É uma boa ideia. Só que eu acho que tá invadindo muito aqui o espaço da... Da cama, né? É, é. Ah, verdade, verdade. Aí a gente pega e coloca um desse daqui. Quer ver? Tem um jeito... Aqui, esse daqui. Esse aqui. É um top cabinet que fala. Esse cara. Olha. Tá legal, ó. Top, né? Claro. Olha, fica ótimo, hein? A gente já tem tudo que a gente precisa. Aqui a gente pode colocar, que tal, um laptop. Quer ver, ó. A gente pega uns laptops e coloca aqui desse lado também, se a gente precisar. E uns papéis também, que a gente não se livrando do papel. Apesar de não ser a coisa mais... Barulho de porta, barulho de porta, barulho de porta. É, Muti. Juliana, Juliana, venha. Venha, Juliana. Fique aqui, fique aqui. Quem é isso, Muti? Quem é Juliana? Venha, Juliana. Você não quer entrar na minha casa, Juliana. Sabe, eu conheço só uma música que se chama... Oi, Juliana. O que é que é, Juliana? Mas eu não sei... Será? Não, não, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olá, Muti. Cuidado, Muti. Eu vou tentar esperar ele, eu vou tentar esperar ele. Tá, tá. Vem, vem, Juliana. Entre na minha casa, Juliana. Calma. Deixa eu abrir esse negócio. Por que que não tá abrindo? Ih, Muti. Será que... Será que ele trancou sem querer, Muti? Ah, tá aqui, ó. Vai. Tem uma frechinha aqui, eu consigo ver. Só que eu só consigo ver ele... Ele... A porta ali, eu não consigo mais ver nada. Ih... Deixa eu ver, calma. Será que já foi embora? Eu não sei, não, acho que já foi embora, não. Foi, não? Eu só consigo ver... Deixa eu... Calma, eu vou quebrar esse bloco aqui. Por que ele não tá falando mais? Acho que já foi embora, não, Muti. Será? Olha aí. Ai. Vem, Juliana. Vem, vem. Tá aí, Muti. É uma vaca, é uma vaca. Juliana. Como assim? Ele tá trazendo uma vaca pra... Pera, eu tenho que falar pra gente. Ele vai ouvir a gente, ele vai ouvir a gente. Porque você não quer entrar, Juliana. Eu te alimentei. E você não quer entrar na minha casa, Juliana. Muti, eu vou imitar uma vaca, Muti. Eu tô conseguindo ver só a cabeça dele lá. Só a cabeça dele. Ó, sabe? Eu vou imitar. Xiii, tá chegando, pera. Vem, Juliana. Fica aí, Juliana. Vai imitar uma vaca. Imita a vaca, vai. Imita a vaca. Ah... Isso aí, Juliana. Eu vou pegar comida pra você. Me aguarde. Ah, Vila de Feio. Ah, ah... Meu Deus. Eu acho que a gente pode ir ao fora daqui. Eu não sei. Vamos ficar aqui ou a gente ir ao fora? Eu não sei. Será que ele vai descobrir a gente aqui? Muti, eu também não sei. Vamos, 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 vamos. Eu tô com muito medo desse villager. Se esse villager ver a gente, a gente tá frito. Frito é. Verdade, Muti. Verdade, Muti. Eu tô com muito medo, Muti. Eu também, eu também. Calma, calma, calma. Mas tu tá de impostor ainda, né? Então tá suado. Ah, verdade. Ah, mas aí... Ah, aí mesmo se ele me ver, ele vai... Ah, não acredito. Peraí, Muti, eu vou trocar essa fantasia, Muti. Eu vou trocar. A vaca viu a gente. Meu Deus, a vaca... Meu Deus. A vaca subiu na cama, velho, velho. Como assim, Muti? A vaca destruiu a cama, velho. Não, vamos ficar aqui embaixo. Vamos ficar aqui nessa aí. Meu Deus do céu. É só com a gente contar essas coisas? Não é possível, mano. Seja com você. Seja com você. Seja com você. Seja com você. Se inscreva no canal.